E aí, Silmaras, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, a gente vai fazer a casa brasileira. E é uma casa que eu me inspirei, uma casa na vida real, né? Que eu conheci essa casa e tudo mais. Então, na vida real, ela é mais ou menos do jeito que tá essa casa aqui na construção pra vocês. E também, a gente tá quase chegando a 200 inscritos, né? O canal tá já chegando a 200 inscritos. Então, no dia que eu tô gravando esse vídeo, ele tem 190. Então, faltam mais de 10 inscritos pra chegar aos 200. Não sei se vai ter uma construção especial de 200 inscritos, não sei. Então, essa construção eu já fiz há um tempo, já. Tem um tempinho que eu fiz, mas o dia dela chegou, E é hoje, né? Aí, eu começo fazendo uma casa bem simples, um muro. Não é uma casa muito topzinha, né? Porque é uma casa brasileira normal. Com 3 quartos, 2 banheiros e etc. Aí, eu coloquei um murozinho, né? Que nas casas brasileiras, geralmente, tem muro em volta, assim. E eu fiz esse piso de madeira na frente e um pouco e atrás. E piso no resto da casa, nas laterais da casa, né? Então, a casa que eu fui, era basicamente quase, a parte estrutural era praticamente igual a essa. Eu só não tava me lembrando muito como era o telhado. Mas a parte de visão dos cômodos era basicamente a mesma. E algumas cores também eram as mesmas. Esse piso de madeira também era o mesmo, aí na frente. Então, deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Pra sempre que chegar vídeo novo, você receber. Segue também lá no Instagram, que tá aparecendo aí na tela. E pra saber das novidades que vão saindo aqui no canal. Bom, aí eu fiz o trilhado, coloquei a cor, né? A casa tem um tom meio roxo. Um cinza, assim. E se vocês ouviram algum trovão, é porque eu tô dando uma... Uma leve tempestadezinha aqui de trovões e raios e tudo mais. Então, se eu sair aqui na gravação, não sei se vai sair, não. Bom, então eu tive que tirar o muro pra poder fazer alguns ajustes na parte da frente, né? Como vocês viram. E eu diminuí o tamanho da parede pra parede pequena. Coloquei a casinha de cachorro nova que veio, né? Aumentada. Pra fingir que é aqueles portões grandes, assim. De passar carro e outras coisas. E na casa que eu fui tinha dois portões grandes e um pequenininho. E um pequeno que vocês vão ver ali, que é só uma portinha mesmo. Então, ficou bem parecida a parte de dentro. Não os móveis, claro, né? Mas a divisão dos cômodos ficou bem parecida. Fala que no descendo tudo fica um pouco maior, né? Ou um pouco menor demais. Então, a divisão dos cômodos tá exata. Só no tamanho deles, digamos assim, né? E aí, ó. Vai ser cores básicas mesmo. Um bege em toda a casa. Porque a casa brasileira geralmente tem uma cor em todos os cômodos, né? Algumas. Então, eu quis dar pra colocar esse bege nos quartos. E esse verde aí. Esses dois tons de verde também tinha uma na casa. Então, vai ser a cozinha e a sala vão ser aí. Elas eram separadas por uma parede, né? Tinha só um espaço mesmo de outra pessoa passar de um cômodo pro outro. E o dilema dos sofás vai ser uma coisa bem... Que eu vou tentar colocar esse sofá aí, né? Meio grande, assim. Que eu tô meio que viciado nele. Mas eu acabo tirando e colocando num sofazinho que tem mais cara de Brasil. E também achei que tava uma coisa muito moderna esse sofá. Então, não combinava muito com a casa. E resolvi colocar esse sofazinho do vídeo na cidade. Que eu acho que ele tem bem cara de Brasil, né? Essas poltronas, tudo bem combinandinho. E vou colocar um tapete aí também do dia de lavar roupa. E achei que ficou bem legal. É uma casa bem simples, tá, galera? É uma casa muito decorada, com móveis muito lindos. Uma casa normal, né? Eu coloquei a TV aí, mas vou mudar depois. Colocar uma estante maior. Aqui também é do dia de lavar roupa. E misturando com essa aí também. Que basicamente tem as minhas cores. Então, eu só andei uma juntadinha nelas duas. E coloquei alguns objetinhos aí que... Em casa assim de gente... Em casa brasileira aqui, né? Muita avó da gente guarda esses negocinhos de porcelana, assim. Tipo uma coleção, então. Coloquei aí também pra simbolizar isso. Coloquei aí uns quadrinhos pra parede também não ficar muito pelada. E vou colocar algumas mesinhas. E essas plantas. E a parte da sala tá basicamente pronta. Colocam lá já. Cortininha aí. E é isso. A cozinha também vai ser bem simples. Tem uma mesa. Armários, né? Que os armários que desse mundo são mais americanos. Mas... A gente dá uma improvisada aí. Pra ver se fica mais um pouco parecido com os do Brasil. Aqui no Brasil até tem. Tipo armário, eu já vi. Mas não é muito comum nas casas populares, digamos assim. Aí a cozinha, né? Cozinha bem... Até que tem um tamanho bem ok. Fogão, geladeira, tudo. Tudo que tem que ser. Tudo certinho. Essa geladeira eu achei que é mais cara de Brasil. Que nem todo mundo aqui tem aquela geladeira de porta dupla, né? Como tem no The Sims. Então eu peguei essa geladeira aí. Não é das melhores. Mas é a que tinha mais cara assim de Brasil. Coloquei esse negócio de prato. Mas vou mudar de posição. Colocar aí, né? Vou colocar o armário em todo ao redor. Descer aí pra aparecer aqueles armários que a gente coloca na parede e tudo mais. Bom, então é isso. A parte da cozinha tá basicamente pronta. Vou só botar mais alguns detalhes. E é isso. Vou botar uma lixeirinha. Que geralmente, em algumas casas eu já vi, né? A lixeirinha fica bem pequena em cima da pia, assim. Do lado da... Do lado da pia. Só pra você jogar as coisas lá. As sobras, né? Então eu coloquei no chão também. Coloquei micro-ondas. Coloquei plantinhas. E aí o banheiro da casa. O banheiro social da casa. Eu quis fazer meio que um box, assim. Pra separar o chuveiro do resto do banheiro, né? Mas acaba que eu vou ter que diminuir um pouco mais a casa. E então eu resolvi tirar esse box. Deixar só a ducha mesmo, normal. Né? O banheiro a gente não tem como fazer muito brasileiro. Porque no destino não tem os objetos. É sempre esse box mais fechadinho e tal. Então eu coloquei essa toalha aumentada. Pra fingir que aquelas toalhas da gente enxugar o corpo, né? Depois que banha, não aqueles roupões. Porque nem todo mundo usa aquele roupão, né? Então, eu coloquei essa toalha aumentada pra fingir que aquelas toalhas de banho que a gente usa. Aí vai ser um quarto mais pra um adolescente, um adulto, jovem, não sei. Um quarto normal, né? Mas eu pensei, sendo eu como um quarto e um adolescente, coloquei normalmente casal porque eu achei mais bonito. E esse guarda-roupa, eu fiz um truquezinho nele, né? Que eu deixei um com a parte certa e o outro eu só virei ele ao contrário. Pra parecer que é um sofá, que é um guarda-roupa maior e só aquela parte tá aberta. Porque não fazia sentido colocar dois um do lado do outro. Sendo que os dois tem a mesma parte da frente igual, né? Então, eu coloquei posters, um computador ali, né? Tudo bem simples, poucos objetos. A gente não tem tantos objetos assim num quarto, né? Normal. Então, é isso. Esse aí é um quarto mais feminino. E também é bem pequeno um do lado do outro. E é isso. Os quartos, na vida real, não eram assim, tá? Nem delimitados dessa forma, um adolescente, um mais feminino, não. Eram só quartos normais. Mas eu quis fazer essa diferença na casa. Então, coloquei livrinhos aí, né? No outro quarto tem um computador, nesse vai ter estante de livro. Então, tem essa diferença. O guarda-roupa eu fiz o mesmo truque. Só que aí é branco. E achei que ficou um resultado bem legal mesmo. Então, aí vai ser o quarto principal da casa, digamos assim, né? Então, eu coloquei essa caminha. Coloquei alguns objetos mais da mesma cor, assim, pra ornar. E o guarda-roupa desse quarto vai ser diferente. Porque vai ser desse tipo aí, né? Coloquei um lado do outro também, pra ficar um guarda-roupa maior. Porque esses guarda-roupa do Decimus, não sei o que, que acontece com eles, não. Que eles são muito estranhos. Então, eu coloquei a penteadeira, coloquei quadrinhos, como se fosse quadros da família, assim. Não sei. Por isso que eu procurei mais quadros onde tinham pessoas, né? Pra colocar aí. E também, esse quarto é uma suíte com banheiro, que é maior, né? Que o banheiro social. Então, ficou um banheiro bem grande. Achei até que tinha muito espaço pra colocar. Mas ele ficou bem estreito, então... Deu tudo certo. Aí, vou colocar a bancadinha mesmo, pra o pessoal usar, né? Queria colocar duas pias, gostaria. Mas, acabei esquecendo. E não coloquei. Mas, não tinha duas pias na vida real, então... Faz um certo sentido colocar só uma. Aí, a parte de fora da área, né? Ficou bem igualzinha mesmo, essa parte da varandinha aí, né? Que tinha uma mesa na vida real. Tinha lavanderia também, era aí, né? Com a máquina de lavar e de secar. Nessa casa que eu fui, tinha máquina de secar, mas também... Eu acho que eu coloquei em varal aí. Não lembro. Acho que não. Mas, também tinha varal. Pra enxugar outras coisas, etc. Então, coloquei a máquina de lavar e de secar branca, né? Já que a gente, geralmente, usa tudo branco, assim. E não é esse tipo de máquina. Mas, no decino só tem esse tipo de máquina, então tudo bem. Coloquei uma mesinha aí fora, porque realmente existe uma mesinha aí fora. E... As partes mais iguais da casa vão quase terminar aí. Que o resto mais eu vou inventar, assim. Colocar algumas plantas, uma piscina que não tinha. Coloquei também nessa casa. Pra ficar uma coisa mais completa. Hum... E agora eu vou colocar umas... Só mesmo pra encher alguns espaços que estavam vazios. Que é colocar essas cadeirinhas. E se pode, se pode, né? Não sei. Coloquei plantinhas. Ou... Coloquei de minério também. E aí tá travando um pouco, né? Não sei o que é que deu. Que não descemos. Mas deu umas travadinhas de leve. Então, a piscina também vai ficar aqui. Essa parte aqui do... Do coisinha. Que não tinha piscina na casa real. Mas eu quis colocar aí, porque tinha muito terreno. E eu... Quis aproveitar ao máximo... Os terrenos... Que... Foi... Minhada, né? Essa parte tá meio parada na piscina. Porque eu esqueci de pausar o vídeo. Porque eu fui fazer outras coisas. Mas logo vai voltar ao normal. Eu acho. Hum... Então... Vamos seguir... Com a... A nossa... Narração. E eu vou pegar esse... Olha, eu coloquei o varal de roupa ali também, né? Caso eu queira sair com alguma roupa no varal, né? Pra dar mais um realismo. Coloquei plantinhas aí na lateral. Que realmente tinham plantinhas aí. Nessa parte da casa. Mais uma vez. Não era exatamente assim, mas... Os objetos desse mesmo, a gente faz com o que a gente pode, né? Mesmo. E coloquei essa linha de plantio aí também. Que tinha uma área de plantação, né? Era, na verdade, toda essa parte de trás. Sem a piscina da piscina. Mas acabei colocando a piscina. E aí, veio um truquezinho que eu descobri sozinho. Que quando eu vi essa... Essa lareira, eu já pensei. Hum... Se eu diminuir ela e subir em cima de alguma bancada, dá pra fazer. Ou... Aquela churrasqueira que a gente tem aqui no Brasil, né? Que é feita com aqueles tijolinhos. Ou um forno de pizza. Mas é meramente decorativo. Por isso mesmo que eu coloquei aquela outra churrasqueira funcional ali. Só mesmo pra deixar isso daí como decoração. Eu coloquei uma mesinha em foco também. Coisa que não existia. Mas mais por isso, sem sentar, né? Com aquelas cadeiras. Bem típicas, né? E... Acho que eu vou passar algumas iluminações. Se você gostou desse vídeo. Gostou da casa brasileira. Deixa aqui seu comentário. Deixa o seu like pra ajudar na divulgação. Partilha com seus amigos. E se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Tchau! E aí eu vou colocar uma antena pra simbolizar antenas de TV a cabo. Tchau! 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 Tchau!